Olá! Hoje a nossa live e hoje a nossa live vai ser sobre por que que você não consegue se vestir bem. Eu entendo muitas mulheres que tentam se vestir bem, que procuram se vestir bem, olham as dicas na internet, seguem várias pessoas, mas não conseguem aplicar. Eu sou a Carol Star, sou personal stylist, eu atuo no ramo da moda há mais de 15 anos, na parte de consultoria de imagem há 11 anos. E durante esses 11 anos eu vi muito essa situação de mulheres que gostariam muito de se vestir bem, gostariam mesmo, elas faziam de tudo, mas não conseguiam. E hoje eu vou conversar e falar o porquê que isso acontece, eu vou te revelar, vou dizer por que que você passou sua vida inteira olhando informação na internet e você não consegue elaborar look bacana. Olha, você não está sozinha nesse mundo, várias mulheres estão como você. Eu já atendi muita cliente, né? Atendi muita aluna, muita cliente e eu sei como que funciona. Muita mulher quer se vestir bem, mas não consegue. Olha exatamente a cartilha direitinha na internet pra fazer exatamente como está lá e quando chega nas suas roupas, no guarda-roupa, não consegue fazer o negócio funcionar. Veste a roupa, tira a roupa, troca de roupa, troca o look, olha de novo a inspiração na internet e não consegue, não funciona. Hoje quem vai participar comigo é a Roberta Sara. Quem é a Roberta Sara? A Roberta Sara, ela é escritora, ela é terapeuta, ela fez o meu curso online, ela me ajudou a elaborar umas aulas muito bacanas que agora estão no curso, que é o quê? É pra gente trabalhar a parte interna ao final de cada módulo. É muito bacana, gente, porque você faz cada módulo de estilo, de biotipo, de coloração, descobre seu estilo, seu formato de corpo, suas cores, seu formato de rosto, aprende a montar look, aprende a comprar certo, aprende a organizar o closet, mas no final de cada um desses módulos, ela me ajudou a elaborar algumas perguntas que vão pra parte interna, tá? E aí eu chamei ela pra participar aqui hoje comigo. E ela vai me ajudar a falar também como terapêuta, por que que isso acontece? Ela vai contar um pouco da experiência dela. Vou contar uma experiência de uma das clientes que eu já atendi. O que que aconteceu? Eu fui uma vez na casa de uma cliente e ela não conseguia elaborar look. Ela olhava tudo na internet e ela me contratou pra ir até lá. Quando eu cheguei lá, eu fiz toda a consultoria com ela, elaborei look, saí com ela pra fazer compras e foi super bacana o trabalho. O que que aconteceu? Passou um tempo, eu encontrei ela sem querer no shopping. Gente, vocês não vão acreditar que a minha cliente estava com a roupa, uma das roupas que eu tinha retirado do closet dela e não tinha aplicado nada do que eu tinha ensinado pra ela. Eu falei, gente, mas meu trabalho deve ser ruim mesmo, porque como pode, né? Eu fiz todo o trabalho com ela, ajudei ela e quando eu encontrei ela, ela estava mal vestida. Uma das roupas que eu tinha retirado do closet. E aí eu comecei a me perguntar e esse foi o gatilho inicial pra eu começar a pesquisar por que que isso acontece. Por que que as pessoas não conseguem se vestir bem? Por que que não dá certo as coisas pra ela? E a Roberta tá aqui hoje pra falar sobre isso. Muito bem-vinda, Roberta! Muito bom ter você aqui. Como eu falei, gente, a Roberta é terapeuta, ela é escritora, escritora, ela tem um público feminino muito grande, ela trabalha exclusivamente com mulheres e ela vai contar um pouco da experiência dela e se ela tiver alguma experiência de alguém que ela conhece, que ela já atendeu relacionado à imagem, eu queria que ela contasse. Porque eu vou contar pra vocês o segredo do porquê que você tenta se vestir bem e não consegue, mas a Roberta vai iniciar esse papo aí contando um pouco dela, do que ela viu lá no curso, do que serviu pra ela e alguma experiência aí que ela tenha com alguma pessoa que ela já atendeu. Obrigada, Carol, primeiramente. Obrigada pelo convite. Eu acho muito bacana a gente sempre disponibilizar esse espaço pra trabalhar corpo, alma e espírito, porque quando a gente pensa em se vestir é muito mais do que apenas pegar uma roupa, do guarda-roupa e colocar em si mesmo, né? Eu acho que isso tudo se faz através de uma jornada, principalmente do amor próprio. Muitas pessoas, elas acreditam que se amam, mas na realidade não passaram ainda por uma jornada de fato de se conhecerem e de se aceitarem e de fato se amarem. Então, por isso, ao meu ver, que eu percebo, pelo menos através da minha história de vida e através das muitas mulheres que eu já atendi, eu trabalhei com atendimento na área emocional por mais de cinco anos e meio, então eu atendi centenas de mulheres e a maioria delas com graves problemas mesmo de autoestima, tanto pessoas que tenham condições financeiras como pessoas que não tenham. Então, muitas vezes a pessoa, quem, por exemplo, não tem uma condição financeira satisfatória ao ver dela, acredita que esse é o impedimento, mas a verdade é que não. Porque muitas pessoas que também têm uma condição financeira satisfatória adequada ao ver dela também, têm essas dificuldades também. Porque começa aqui, né? A questão de como eu vou me vestir, como eu vou me colocar diante da vida, começa primeiramente na nossa mente. E quando eu falo na nossa mente, eu vou um pouco além. Eu falo do nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente é aquilo que a gente não tem o controle, a gente não tem o domínio e a gente não tem o acesso. E esse inconsciente é aquilo que nos move em torno de 90%. Agora, você imagina, quando a gente vai pegar uma roupa no guarda-roupa, se essa pessoa não tem o conhecimento através, por exemplo, de uma profissional como você, Carol, se não passou por um curso como o seu, se não passou por um atendimento como o seu, se essa pessoa não se conhece, ela não sabe quem ela é, como ela funciona, qual é o biotipo dela, o que valoriza ou o que, de repente, desfavorece ou o que ela mesmo gosta, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela gosta. Então, você deve saber muito isso de chegar na casa das pessoas e abrir o guarda-roupa e ver aquela confusão de roupa, de cor, de tecido, de combinações, de tudo. Mas essa confusão expressa nesse guarda-roupa físico nada mais é do que o resultado de uma confusão da alma. Então, primeiro, internamente, essa mulher, ela está totalmente confusa emocionalmente. Ora, ela, de repente, quer se vestir de uma maneira que chame atenção. Ora, ela não quer. Ora, ela quer se vestir de uma maneira que seja, vamos dizer ali, de uma roupa muito clean, muito clássica, muito... Mas sem entender que, ah, esse é o meu caminho, essa é a minha identidade, isso é o que eu gosto de me vestir, ou essa é a maneira que eu gosto, que faz sentido pra mim, que eu me sinto bem. Não, simplesmente pelo humor dela, né? Você, mais do que ninguém, sabe que as pessoas escolhem também até as cores de acordo com o humor, tá? Hoje eu não estou muito bem, eu vou de preto. Porque a alma, muitas vezes, está ali com essa sombra, vamos dizer assim, né? Mas é engraçado. Pode falar. Então, uma coisa, é engraçado que as pessoas sempre, quando eu... Eu até fiz uma enquete aqui e eu perguntei assim, ah, como que você se veste? Você elabora o look antes? Você não veste qualquer coisa? E a maioria respondeu, revisto conforme o meu humor. E é engraçado porque as pessoas falam isso, então elas sabem que isso é verdade. E isso vai muito além, não é só o humor, na verdade. É a forma como ela se enxerga. Então, assim, se você se veste de acordo com o seu humor, você precisa estar certo de que, se você não gosta de você, você não vai se vestir bem. Se você não se aceita, você não vai se vestir bem. Prova disso é, no dia que você não acorda bem, que você está meio mal-humorada, TPM, sei lá, você não se veste bem. Muitas mulheres não gostam, não querem se vestir. E tanto que a maioria respondeu. Aí, quando eu faço uma live, ou escrevo sobre isso, né? Sobre a imagem pessoal, sobre a forma como você se enxerga, como que isso reflete na forma como você se veste, a mulherada foge, um monte de gente foge. Porque o povo só quer saber da dica, só quer saber, não, me ensina aí como que usa lag. Só que há quanto tempo que as pessoas estão na internet buscando várias informações, e não percebem que, se elas não tratarem também essa parte interna, elas vão continuar buscando várias informações na internet, e essas informações podem não servir pra ela. Ela vai continuar perdida da mesma maneira que sempre esteve, né? Exatamente. E vai gastar dinheiro desnecessariamente. Então, hoje a gente vê também, muito legal o espaço que a mulher conquistou, onde a mulher, ela é uma profissional, ela trabalha, ela tem o salário dela, ela pode comprar roupas, maquiagens, né? Joias, bijuterias, o que quer que seja. Então, a mulher, ela ganhou esse espaço. Só que, pelo menos, na maioria dos atendimentos que eu também desempenhava ali com as mulheres, eu percebia que muitas delas, com muitas dívidas, cartões de crédito estourado, conta, limite, isso e aquilo. Por quê? Porque ela vai comprando em busca de nutrir a alma, não realmente de uma questão objetiva, do que eu preciso comprar, do que funciona pra mim, o que eu preciso pro meu dia a dia, pro meu trabalho. E isso é muito interessante, porque você aborda isso no curso, né? Uma das coisas que eu achei incrível, um diferencial muito grande, é que a Carol ensina a fazer compras de roupa, de uma maneira assertiva, de uma maneira objetiva, onde você simplesmente não vai comprar por comprar, mas você vai comprar com critério, você vai comprar na racionalidade e não na emoção. E aí você sabe o que funciona pra você, né? E muitas mulheres acabam comprando aquilo que nem sabem se vai funcionar porque ouve uma dica ou porque vê uma postagem e vê no outro, né? Tem muito essa questão também. A pessoa, ela espelha, de alguma forma, aquilo que ela gostaria de fazer e ela vê no outro, então ela, nossa, mas ficou maravilhosa, mas ficou linda, mas ficou isso, mas ficou aquilo. E, na realidade, ela não tem, muitas vezes, coragem. Às vezes, ela gasta o dinheirito, vamos lá, ela vê a postagem, ok, legal. Ela vê que, por exemplo, você colocou ali algumas questões, algumas fotos, algumas coisas, e ficou bacana. Aí ela vai e compra. Só que, enquanto ela não trabalha a alma dela, ela não vai ter coragem de assumir aquela identidade, né? Aquela autenticidade, porque pra uma mulher, por exemplo, se vestir como você, Carol, né? Com autenticidade, com uma força, com essa vontade, a pessoa precisa ter trabalhado essa questão interna. Então, o que eu acho muito legal do teu trabalho e do teu curso, o diferencial é esse. Que você, inclusive, nas primeiras aulas, começa a contar a história de o porquê que a pessoa se veste como se veste, a influência dessa ascendência que vem, na verdade, né? Da mãe, como a mãe se vestia. E aí, quando a gente vai falar sobre autoestima, que tem tudo a ver com a maneira como eu vou escolher o que eu vou vestir, a gente tem que pensar o seguinte, a gente, às vezes, confunde um pouco essa autoestima com Ah, hoje minha autoestima não tá legal. Aí você não passa uma maquiagem, você não passa um batom, você pega a pior roupa e você acha que a autoestima é isso, né? Na verdade, esses, vamos dizer, essas ações, esse comportamento é apenas uma manifestação de um estado da sua autoestima de uma maneira um pouco mais interna, né? É um estado emocional. Ou seja, não é que naquele dia ela está assim. É que naquele dia ela não conseguiu lidar com algo que já está ali há muito tempo. Por quê? A autoestima, na verdade, ela é o conceito que você tem de si mesma. E diferente do que a gente imagina, de tipo assim, ah, então eu vou olhar pro espelho e vou falar três vezes eu me amo e eu vou ser curada na minha autoestima. Ah, então eu vou pegar uma roupa e vou começar a colocar essa roupa e vou ser curada. São passos, ok? Essas ações que eu descrevi agora fazem parte de um processo de cura da autoestima. Mas a autoestima, ela tá ligada muito antes do que a gente possa imaginar. Por quê? O conceito que nós temos sobre nós mesmas, sobre a nossa imagem, vem desde a barriga da nossa mãe. Então, o conceito da construção da autoestima de um indivíduo, ele é feito através do olhar dos cuidadores. Ou seja, então vamos pensar aí no papai, vamos pensar na mamãe, vamos pensar nos avós, nos irmãos mais velhos que se tinha, na irmã, na tia, na prima. As pessoas mais próximas a essa criança, essas pessoas, o olhar dessas pessoas, a validação dessas pessoas ou não, as palavras que foram liberadas sobre essa pessoa, tudo isso vai construindo a autoestima dela. Então, quando ela chega ali na fase da adolescência, toda essa experiência, tudo que ela viveu, tudo que ela ouviu, com as pessoas que ela conviveu, né? Então, se ela sofreu bullying na escola, se a tia ficava falando, ô menina, mas você é isso. Se a mãe falava, nossa, que pé enorme, né? Muitas mães, erroneamente, comparam as suas filhas com outras. Ai, mas por que você é moleca desse jeito? Você parece um menino. Por que você não é tão delicada como a fulana vizinha, a filha de não sei quem? Então, erroneamente, os pais, e aqui não é pra jogar culpa em pais, e a gente não vai por esse caminho, senão a gente teria que fazer outra live. Mas, é, não culpando os pais, mas, de alguma forma ou de outra, eles não tinham sabedoria de como, talvez, colocar aquilo que era a expectativa deles, né? Então, a gente fica, muitas vezes, à sombra da expectativa de uma mãe. Uma mãe que ela não, ela tinha um sonho, por exemplo, de ser bailarina. Ela tinha um sonho de se arrumar ou de ser uma mulher que, uma princesinha, que cuidasse do cabelo, que cuidasse das roupas, e que, enfim, e ela não pôde realizar esse sonho porque a vida foi muito dura com ela. O que que ela vai fazer? Vai projetar essa falta não trabalhada, e ela vai lançar isso sobre a filha. Então, ela vai construir a filha sombra dela. Então, a minha filha tem que ser o que eu não fui. E se essa filha não consegue, na fase adulta, começar a trilhar um caminho de autoconhecimento, de quem ela é, do que é importante, do que faz sentido para ela, então, realmente vai dar conflito nessas situações. Por isso que é tão importante pensar na história de vida. E, realmente, as pessoas não querem pensar na história de vida porque muitas dessas histórias são dolorosas. Sim. E é o que eu falo, assim, eu recebo muita mensagem aqui, no privado, que eu não fico divulgando, mas muitas mulheres escrevem sobre isso para mim. Sobre cobranças que elas sofreram a vida inteira, sobre apelidos que receberam na infância, que repercutiram na fase adulta. Teve gente aqui que escreveu que sofre comparação até hoje na vida adulta. Às vezes, você está ou por algum parente, ou pelo marido, ou seja porque qualquer pessoa, assim, alguém está sempre te comparando com alguém, né? As pessoas estão sempre falando quem você é. E você mesmo se compara com as pessoas. Isso de ficar na rede social olhando o perfil das outras pessoas, você faz uma comparação com você mesma e às vezes isso abala muito a sua autoestima, você se sente muito inferior. Só que você se esquece que às vezes, vamos por, vamos por que você entrou no meu perfil e se comparou comigo. Só que você está se comparando com uma pessoa que já fez um trabalho de autoconhecimento, uma pessoa que já sabe como se vestir. Você pode também viver esse caminho, você pode também passar por toda essa descoberta. Só que aí a gente vai para aquela palavra, eu odeio palavras da moda, mas essa eu vou ter que usar. A gente vai para aquela procrastinação, que todo mundo está enfalado tanto, que é você sempre ficar se comparando com os outros, sempre se diminuindo, mas você nunca faz nada prático para poder transformar essa realidade. Aí você passa o resto da vida vestindo coisas que não te definem, indo para a parte prática, colocando tudo que não tem a ver com você, porque você desconhece, você nem sabe o que funciona para você. Então, aí vira uma bola de neve, aí você não tem prazer para se vestir, as suas coisas ficam todas desorganizadas, seu guarda-roupa fica desorganizado, porque você não tem paciência nem de organizar aquilo, você compra tudo errado, porque você não sabe o que funciona para você. Então, assim, e continua sempre se sentindo inferior quando olha para outras mulheres que já fizeram esse trabalho de autoconhecimento. Você só não fez ainda, né? Sim. Eu gosto muito de usar, para mim, pelo menos fez muito sentido, uma frase que me veio mesmo num tempo de reflexão com Deus. Eu peço muito a Deus falar comigo em metáforas, em exemplos, em desenhos, assim, de que eu possa compreender e entender. E um dia eu tive entendimento claro sobre a frase não se compara diferente. E eu comecei a refletir sobre isso, não se compara diferente. Uau, é isso. E Deus começou a trazer na minha memória uma caneta e um lápis. Ou uma caneta azul e uma caneta vermelha. E eu entendi, assim, ambos servem, vamos dizer, para a mesma coisa. Eles escrevem. O que você quiser escrever ali com um lápis, com uma caneta, com uma caneta azul, uma vermelha, uma rosa, vai escrever. Só que são diferentes. Então, por mais que possa parecer igual, é diferente. Então, a gente não se compara diferente. E quando a gente entende que a gente é um ser único, cada um de nós, a nossa digital é única, né? Então, Deus fez essa perfeição na sua vida, na minha vida. E quando a gente começa a compreender isso, que nós somos um ser único, por que a gente é um ser único? Por quê? cada pessoa viveu uma experiência única. Então, por exemplo, por mais que as pessoas tenham tido uma vida difícil, quem teve uma vida difícil, ah, eu não tive um pai presente, ah, minha mãe não era amorosa, ah, eu não tive uma condição financeira favorável, isso e aquilo, tá. Várias pessoas viveram isso, milhares de pessoas viveram isso. Mas, ainda assim, por mais que a vivência tenha sido parecida, cada experiência foi única. Por quê? Porque cada pessoa é única. Então, aquele meu pai que faltou foi dentro de um contexto. O pai da outra que faltou foi dentro de outro contexto. Diante de uma história, diante de outra. E aí, cada pessoa vai interpretar essas experiências também à sua maneira. Eu acho que uma das coisas que mais prejudicam também as mulheres na questão de se vestir é a crença do desmerecimento. Carol, eu acho que isso é muito gritante. Eu acredito, assim, que muitas vezes que é o que acontecia comigo. Eu acredito que por falta, olha só, uma experiência de rejeição, tá, de uma forma impactante porque obviamente que quando a gente vai falar sobre traumas, quanto maior o tempo desse trauma, maior o impacto desse trauma e também mais difícil de você se livrar dele, de você conseguir ir na fase adulta ser curada, transformada e ressignificar tudo isso. Mas às vezes um trauma, um trauma em específico com forte impacto emocional já é necessário para bloquear uma área da vida da pessoa. Então, se de repente uma coleguinha lá na sala de aula que era importante para você quando você tinha seis, sete anos de idade te ofendeu, te magoou, te humilhou, te menosprezou ou te colocou para baixo, só aquela experiência já pode imprimir uma crença limitante onde a pessoa não se sente capaz, não se sente importante, não se sente merecedora e ela vai carregar isso para a vida dela inconscientemente. Ela não sabe que na fase adulta quando ela pega qualquer roupa no guarda-roupa, ela pega a pior roupa é porque na verdade no inconsciente dela ela não vê o quanto ela merece desfrutar da vida ou ser beneficiada com a vida ou de repente meninas que lá hoje você é uma mulher por exemplo, imagina que de repente aqui alguma das nossas meninas que estão aqui nos ouvindo seja uma mulher de sucesso, seja uma mulher uma profissional que tem o seu salário bem sucedida ou para ela ela chegou num ponto legal ou bacana se eu preciso comprar uma roupa eu tenho dinheiro eu não tenho mais aquela vida de miséria do passado mas vamos pensar que essa pessoa lá no passado ela viveu uma situação ela viveu uma situação de faltas de muitas faltas o pai era muito pobre a mãe também não tinha uma condição financeira boa então ela recebia roupas doadas tudo que essa criança só tinha roupa nova quando vinha um saco de doação por exemplo essa pessoa no futuro ela nunca vai se sentir merecedora de entrar numa loja e comprar algo que ela gostou isso acontecia muito comigo por mais assim que o meu marido às vezes falava escolhe alguma coisa e eu ficava assim tipo sempre pegando o pior já ouvi de muitas pessoas a mesma história a mesma situação em que a pessoa só se permite comprar alguma coisa mais assim quando é o aniversário dela porque aí tem uma desculpa que então ah tudo bem porque é o meu aniversário eu vou poder comprar isso né sim então é e a pessoa não quando também outra sequela que quando essa menina que de repente lá na infância ela recebeu muita roupa usada quando ela chega na fase adulta ela não sabe quem ela é ela não sabe escolher por quê porque sempre escolheram por ela sempre deram o que tinham agora não só tudo bem a gente trouxe um cenário aqui bem bem desgracento vamos colocar assim um cenário bem triste vamos colocar um cenário de uma pessoa de uma condição financeira legal uma mãe narcisista uma mãe que escolhe tudo pra filha e ela que decide a roupa que a filha vai usar o penteado que a filha vai usar não no sentido de cuidado ok porque existe aquele afeto aquele cuidado aquela proteção necessária da mãe mas não uma mãe controladora mesmo que a menina tem já tá na adolescência não você não vai sair com essa roupa né você vai se vestir aí a mãe projeta ela na filha então ela veste a filha como ela e a filha também quando chega na fase adulta não consegue vestir uma roupa que de repente faça sentido pra ela há duas semanas eu estava entrevistando uma moça e ela contou exatamente isso do peso de ter uma mãe narcisista e da mãe dela falar não você vai usar salto alto você vai usar esse tipo de roupa você vai usar de querer que a filha fizesse exatamente o que a mãe queria e hoje aos 40 e poucos anos em terapia foi que a mulher começou a se descobrir olha ei peraí tá eu gosto do esmalte dessa cor e ela até diz né que ela vai ter que chegar até a mãe dela e falar prazer mãe eu sou a fulana de tal e essa sou eu eu gosto desse tipo de roupa eu gosto desse tipo de esmalte eu gosto desse tipo de sapato não aquilo que você impôs sobre mim e aqui mais uma vez não é pra gente culpar ou julgar os pais mas é só pra entender que muito do que a gente se comporta hoje a resposta disso de uma maneira que pode parecer positiva como a presença de uma mãe e o excesso de você ter acesso a tudo ou também das faltas daquilo que você vivenciou de não ter acesso então hoje você acha que você não é merecedora também de você ir lá escolher uma roupa que faça sentido pra você o engraçado Roberto é que assim a gente sabe disso tudo tanto que eu recebo como eu falei eu recebo muitas mensagens de mulheres que falam principalmente do relacionamento com a mãe só que essas mesmas mulheres estão reproduzindo talvez as mesmas coisas ou coisas diferentes mas no seguinte sentido assim como o exemplo que elas receberam não foi saudável pra elas será que elas estão sendo um exemplo saudável pras filhas entendeu então assim por mais que ela não esteja impondo nada pra filha só pelo fato dela não se cuidar não se vestir ela já está falando que ela não merece ser cuidada que uma mulher não merece ser cuidada que uma mulher não precisa fazer nada por ela mas só pelos filhos só pelo marido só pelos outros né um exemplo então assim às vezes a gente fala muito ou a gente não quer falar sobre o passado ou a gente fala e sabe de onde veio alguns empecilhos que a gente tem hoje pra se vestir mas a gente está reproduzindo algo parecido ou não mas que também está surtindo efeito na vida dos nossos filhos uma vez eu fui falar numa roda materna e as mulheres saíram de lá chorando assim porque eu falei vocês são responsáveis para as filhas como é importante se cuidar vocês são os responsáveis não é ela olhando o instagram a internet nada disso são vocês que são as responsáveis por isso então assim se você não toma pra si esse papel de se cuidar de ser um exemplo porque não adianta se você é mãe você já é um exemplo não tem jeito então assim se você não toma isso pra você mesma você está mais uma vez reproduzindo um exemplo ruim pra sua filha então os espelhos então aquilo que eu observei como espelho eu vou reproduzir como um espelho também pra próxima geração e mais eu vou além né Carol não só em relação às nossas filhas mas em relação às pessoas também que a gente influencia porque todo tempo a gente está influenciando então às vezes essa mulher ela não consegue se ver de uma maneira na ótica correta então ela se vê de uma maneira invertida pelos modelos mentais que foram criados então eu sou resultado hoje dos modelos mentais daquilo que eu recebi desde a minha infância então desde que eu fui vencendo então se eu via minha mãe não se cuidando não tomando banho ou não isso ou não aquilo naturalmente às vezes a pessoa vai reproduzir isso também ou vai pro excesso porque aí a pessoa ela vai pra pra colocar exatamente a beleza ou roupas ou isso ou aquilo como um Deus na vida dela porque ver a mãe se comportar daquela maneira trouxe o outro polo então é sempre bom essa questão do equilíbrio né eu gosto muito de um versículo que está lá em Provérbios acho que é 23.7 que diz como imagina em sua alma assim ele é então assim a gente precisa entender que hoje a gente se vê e se imagina através desses olhos do passado através desses olhos do que faltou do que não teve e quando a gente se vê de uma maneira assim inadequada muitas mulheres se veem inadequada muitas mulheres se sentem se sentem inadequadas né elas não sentem que elas merecem de repente estar ali naquele lugar ou estar com aquela roupa ou estar naquele ambiente porque tem medo de chamar atenção e aí talvez N motivos talvez porque quando você era criança você tinha a tua essência pura você era uma criança divertida animada feliz dava risada alta e aí a sua mãe por causa dos problemas emocionais dela falava fica quieta menina não seja escandalosa ai essa risada sua é muito alta menos você é muito ai extravagante então a mãe vai podando e aí essa criança então vai se encolhendo quando ela chega na fase adulta ela fica com esse conflito porque parte de quem ela é tá ali ainda só que ela acaba se formando por esses modelos mentais porque nós queremos aprovação o ser humano ele necessita de aprovação e qual é a primeira aprovação que a gente busca dos nossos pais então quando essa mãe fica boicotando quando essa mãe fica não faz isso não faz aquilo o que acontece na fase adulta quando essa mulher tem um livre-arbítrio onde ela até poderia ser ela mesma essa voz fica ecoando ai você de repente coloca uma roupa que chama muita atenção e eu não tô dizendo aqui uma roupa extravagante mas uma roupa elegante bonita que você tá bonita e vai chamar atenção porque mulher chama atenção de mulher né mulher eu falo que ela se veste pra mulher não se veste pra homem se veste pra mulher porque tem essa coisa né passa uma mulher bonita a gente vai olhar não tem jeito e não só mulheres extravagantes mulheres elegantes muito bem vestidas a gente olha né e essa mulher muitas vezes se sente mal por quê? porque lembra o inconsciente dela lembra a mãe falando ai nós chamamos muita atenção ai você é muito isso você é muito aquilo né então essas essas vozes ficam ecoando na nossa mente por isso que é importante a gente definir quando a gente abre o guarda-roupa é importante a gente definir quem está ali aquelas roupas representam quem? representam a mim ou representam uma adolescente que de repente foi podada isso acontece muito no meio cristão né muitas meninas eu já fiz muito isso erroneamente com as minhas filhas no passado digo com as minhas filhas mais velhas até mesmo de ah essa saia é muito curta nossa que absurdo você usar essa roupa que não sei o que por quê? porque na minha cabeça a minha crença religiosa era errado ela usar aquilo e aí o que acontece por muitas vezes ela se fechou graças a Deus Deus foi me curando me libertando eu fui me abrindo e hoje ela pode usar a roupa que ela quiser né e só que eu vejo o seguinte que muitas mulheres que não tiveram essa oportunidade de ter uma mãe que consertasse-se no meio do caminho aí na adolescência ela não podia usar roupa curta ou roupa comum mas que ao olhar religioso poderia ser curto lá na fase adulta ela pode ir pro outro polo né algumas vão se encolher mas outras não outras vão falar agora eu vou usar o que eu quero e aí começa a se vestir como uma adolescente com 40 anos de idade ela começa a se vestir como uma adolescente de 14 e é engraçado que essa afronta ela toma pra ela como se essa sou eu né então essa sou eu mas na verdade será que é mesmo ou será que é só uma uma resposta que você está querendo dar pra você mesma e pra sua mãe de que assim você me podou mas agora eu que mando né no que eu uso então isso tudo influencia demais na forma como a gente se veste e foi por isso que eu estava falando aqui antes de você entrar Roberta que eu conversei com a Roberta a Roberta fez o curso e eu pedi pra ela me ajudar a elaborar algumas perguntas pra cada módulo por quê? o que eu vejo que é o que eu comecei falando aqui antes de você entrar eu falei que eu atendi uma cliente uma vez ensinei tudo organizei o guarda-roupa dela fiz a limpa passaram alguns meses eu encontrei ela no shopping com uma roupa que eu tinha jogado fora toda mal vestida descabelada sem maquiagem aí eu falei meu Deus tem uma coisa errada ou é meu trabalho que é muito ruim ou tem alguma coisa que não está dando certo aí e aí foi quando eu comecei a estudar por que que isso acontece né e tem tudo a ver com tudo isso que você falou e é por isso que eu coloquei lá no curso agora uma aula que ela vai pra parte interna porque senão a pessoa entra igual essa cliente aprende todas as técnicas pra se vestir mas ela vai se vestir no estilo errado porque quer afrontar a mãe ou no estilo errado porque ela quer suprir uma necessidade do marido da irmã da tia da avó ou porque ela quer simplesmente aprender como se veste pra se sentir poderosa no meio das pessoas mas às vezes ela está se fantasiando daquele poder todo né então se ela não parar pra descobrir quem ela é e se vestir de acordo com quem ela é isso vai ser frustrado vai ser igual esses coach que a gente vê por aí a pessoa paga o coach aí no início está lá empolgação faz tudo certinho passou 3 meses e vai mais nada e é a mesma coisa com consultoria de imagem com os cursos que a gente oferece se você não se conhece se você não vai na raiz do problema daqui 6 meses no máximo você já está de novo se vestindo como você se vestia antes você já não está fazendo nada do que você deveria ter feito por isso que é muito importante a gente parar e refletir nessa parte interna refletir por que gente que eu não consigo me vestir o que tem de errado comigo tem alguma coisa errada sim que a gente precisa organizar só que é dentro não é fora as vezes o pessoal fala tem alguma coisa errada comigo porque meu corpo é oval e não é ampulheta não, não tem nada a ver isso ah, porque eu tenho estilo clássico e não tenho estilo moderno também não tem nada a ver cada um tem um estilo é igual você falou das canetas são canetas diferentes o clássico é bonito o oval é bonito a ampulheta é bonito é só você saber valorizar e a mulherada fica caindo nessa de tentar só aprender as técnicas e só aprender técnica não vai fazer ninguém mudar uma coisa legal que eu acho bacana de eu compartilhar aqui é a minha experiência com o seu curso eu não vou entrar em detalhes na minha história porque é muito longo a gente demoraria muito aqui mas quem quiser conhecer leia o livro Sarados para Sarar eu vou falar de todos os dias ali todos eu passei muitos traumas muitos traumas desde rejeição desde o ventre materno a não a não efetivação da paternidade não tive um pai presente na minha vida uma mãe desmiolada um monte de coisa abuso sexual desde os 5 anos até quase eu casar um monte de coisa aí casei tá beleza aí quando a gente casa você pensa assim vira a página ao passado não tem nada a ver bola pra frente e virei mãe e vamos tentando a vida e tal só que chegou aos meus 30 anos de idade que tudo aquilo que tava lá no meu inconsciente na minha caixinha veio à tona explodiu numa crise emocional numa crise de identidade numa crise de tudo então nem sempre a crise é algo ruim tá gente aparentemente ela se mostra de uma forma muito ruim mas ela não é a vilã da história ela tá sinalizando pra você que algo está errado e que você precisa parar pra ajustar e graças a Deus que eu pude ter essa sensibilidade de perceber isso e de buscar em Deus essas forças e também em pessoas em profissionais tá porque os profissionais eles são instrumentos de Deus para poder nos ajudar a trilhar esse caminho e aí eu fui trilhando um caminho com psicóloga passando por vários processos e tudo mais e aí num dado momento eu era aquela pessoa que por causa das faltas mesmo eu tinha um espírito de miséria uma mentalidade de miséria parece que tudo pra mim sempre tinha que ser o pior então eu ia sempre escolher o pior embora eu sabia que eu queria o melhor olha que loucura eu sabia o que eu queria se eu entrava numa loja o meu olho ele já ia direto pro mais caro eu sempre falava ai meu Deus meu olho não combina com o meu bolso então meu olhar ele já era um olhar diferenciado mas aí é como se tipo assim não Roberto isso não é pra você isso não é pra você e aí mesmo quando eu tinha gente mesmo quando eu tinha mesmo quando alguém me dava ou quando eu comprava uma roupa e não tô falando de roupa cara porque a Carol ensina muito isso no curso que roupa boa não é roupa cara é aquela roupa gente eu falo isso aqui Roberto o pessoal não é isso que eu falei é verdade roupa boa não é roupa cara gente exato e a Carol é perfeita nisso gente eu amei o estilo da Carol eu amei o profissionalismo não tô falando aqui pra agradar ou pra puxar o saco porque eu tô aqui na live porque quem me conhece sabe que eu sou verdadeira e quando não é eu não falo nada mas quando é eu falo então a Carol ela é uma profissional diferente que ela vai ficar empuxando você numa como eu posso dizer assim numa futilidade a Carol ela não é uma profissional que leva você a futilidade não pelo contrário ela leva você a essência a quem você é ao que faz sentido ao que é importante pra você de maneira muito coerente né e aí eu não tinha muito essa visão né mas mesmo quando eu tinha algumas coisas vamos dizer boas aos meus olhos aqui em casa não tô falando de roupa cara mas roupa boa eu não tinha coragem de usar gente a roupa ficava no guarda-roupa ficava no guarda-roupa aí tá aí eu entendi isso lá em 2014 eu entendi através de uma profissional também assim como a Carol que pra eu comunicar o meu trabalho eu precisava me vestir bem como eu falo com mulheres e Deus colocou no meu coração um chamado pra levar cura emocional pras mulheres aí eu entendi ah então pra eu falar com as mulheres eu tenho que me vestir bem aí olha só aí por causa do trabalho e para o trabalho então eu comecei a me vestir de acordo com o trabalho e eu amava eu até brinco que eu amava me vestir de Roberta Sara porque parece que era o único momento que eu me permitia ó gente me vestir do jeito que eu gostava e que fazia sentido pra mim só que parece que quando eu chegava em casa então é a Roberta é como se fosse sabe duas pessoas né ah então é a Roberta então a Roberta não tem o direito de se vestir assim a Roberta não é merecedora de ter sabe de ir lá no guarda-roupa escolher uma roupa adequada ou isso ou aquilo né tá travando aqui a Carol tá travando você Carol voltou? aqui não sei não sei aqui tá normal não pra mim tinha dado uma travada a sua imagem mas enfim aí ok gente olha tempo hein ó tempo olha a gente tá em 2021 né então seis sete anos se passaram e aí a Carol chegou na minha vida e esse ano eu tive acesso ao curso da Carol e eu engoli o curso da Carol eu assisti já duas vezes eu peguei um caderninho e eu anotei mesmo gente porque é escola não é um curso qualquer gente é escola sabe é coisa pra sua vida mesmo e aí eu comecei nas aulas dela assim sabe tipo meu Deus olha isso olha isso e a ficha começou a cair trazendo hoje pras frases prontas também que as pessoas usam a chave a chave virou antigamente era a ficha caiu hoje a chave virou e aí eu assistindo as aulas a chave foi virando eu fui entendendo peraí eu eu me permiti tudo bem nessa jornada eu fui melhorando claro eu fui melhorando na autoestima no amor próprio porque tudo é um processo né gente mas esse ano eu entendi que eu tenho que fazer por mim por mim pela Roberta o que que tirando da profissional tá legal foi bacana foi talvez um primeiro passo que eu precisei pra ter coragem mas agora é a Roberta mesmo então a Roberta vai lá e aí até falando com a Carol em alguns momentos né ela puxando minha orelha e eu comecei a escrever até porque eu tenho um painel aqui de bilhetinhos de frases que é pra eu trazer pro meu cérebro porque gente a desconstrução de crenças não é uma coisa fácil por isso que essa mulher voltou a usar as roupas que você jogou fora porque não é fácil o inconsciente quer voltar quer regredir pra uma zona de conforto essa zona de conforto não significa que é algo bom mas é algo que ela estava acostumada a estar né então eu fiz os bilhetinhos aqui eu comecei a me policiar mesmo e aí agora todas as vezes que eu vou no guarda-roupa eu falo não eu vou pegar essa roupa não eu vou colocar esse lenço né seja pra fazer uma live seja pra estar aqui eu vou e olha foi tão interessante Carol isso despertou no seu curso foi o que eu falei pra você até compartilhei agora eu estou me permitindo eu a Roberta a Roberta pode vestir essa roupa não mais porque vai trabalhar não a Roberta vai vestir essa roupa porque é bom pra mim e aí veio a mudança do cabelo quando faz dois meses que eu fiz 40 anos e aí eu fiz 40 anos e tudo isso começou a vir muito forte é quando eu tava assistindo o curso e tudo isso tava vindo muito forte de eu encontrar com a minha origem com a minha essência com realmente quem eu sou e gente tem que ter coragem pra isso muita coragem né e o curso da Carol me ajudou muito mas eu precisei ter também a minha disciplina isso que é importante você saber porque o curso vai te ajudar vai dar ferramenta vai dar instrução vai dar o caminho mas você precisa ser disciplinada porque para o seu cérebro criar isso como um hábito e eu comecei a pensar eu tava com o meu cabelo bem comprido e um cabelo com luzes loiro e tal que é como uma vez eu tive vontade até porque minha mãe era loira eu acho que muito disso era também em relação a minha mãe aí eu comecei dos 40 anos falar assim não que eu não vá fazer loiro em algum outro momento da minha vida mas parece que agora eu precisava voltar a minha origem a minha essência eu comecei a pensar gente esse loiro não é meu esse loiro é da minha mãe eu preciso tirar esse loiro aí olha só as dúvidas aí começou a vir na minha cabeça ah mas você é uma pessoa de influência você trabalha com mulheres lembra que você aprendeu sobre a questão da imagem com as mulheres eu trabalho com vídeos e tantas coisas aí se eu tirar esse loiro será que não vai prejudicar o meu trabalho aí comecei olha só comecei a pensar será que não vai prejudicar a minha imagem nossa vou ter que fazer foto tudo de novo vou ter que fazer o que nanana aí eu parei e pensei opa quem que vai ganhar essa parada é a Roberta ou é a profissional e aí eu pensei é a Roberta é a Roberta que está acima da profissional né então foi assim de extrema importância até mandei pra Carol Carol e aí você acha meu cabelo claro que a gente tem que ir dominando a profissional né gente vai ficar bom você acha que vai combinar porque tem isso também né também você não vai fazer uma coisa que não vai ficar legal pra você por isso que o curso é legal porque ele te ensina qual o seu biotipo qual é o cabelo que combina a cor de cabelo a cor de maquiagem o estilo de roupa a cor da roupa então uma vez que eu encontro minha essência e eu tenho o conhecimento daquilo que funciona ou não é o casamento perfeito né gente aí fica show de bola quem quiser seguir a Roberta é robertasara.escritora ela tem cinco livros que são incríveis eu já li os cinco livros ela tem alguns cursos online eu já fiz dois cursos dela ela fez ela vai gravar né Roberta uma aulinha lá pra minha plataforma você nem se eu podia falar mas eu sempre quis colocar uma aula de uma profissional de uma terapeuta que pudesse falar voltado pras mulheres então vai ter uma aula a mais lá na plataforma feita pela Roberta também que vai ser só Carol você sabe que perdão perdão Carol você sabe que comigo não vai ser uma aula gente vai ser pelo menos uma cinco exatamente aí já vão ser um mega bônus vai ter coisa boa já vai de dentro pra fora mas esse que é o propósito né quando a Roberta fez o curso eu falei assim gente ela entendeu perfeitamente o que é esse curso e aí com a visão dela de terapeuta eu falei pra ela escrever pra mim alguns questionamentos que poderiam ser feitos pra que cada aluna pudesse refletir no que internamente atrapalha ela a colocar em prática todos aqueles aquelas ferramentas que ela aprende então ficou um curso assim muito completo muito legal assim eu fiquei muito feliz assim depois que a Roberta deu essas perguntas e ela fez o curso porque a gente conversou muito eu e ela sobre postura ela até falou assim Carol como é que é essa questão de postura aí foi quando a gente até eu comecei a desenvolver com ela essa conversa de que nossa postura muita gente quer ter uma postura melhor né aí eu quero me posicionar melhor diante das pessoas eu quero eu sou uma profissional da área de saúde ou da área econômica sei lá e eu quero me posicionar melhor por que que eu não consigo simplesmente porque você não tem confiança na sua imagem porque você não se veste bem porque as suas roupas não condizem com a imagem que você quer transmitir um exemplo claro disso eu sempre gosto de dar esse exemplo é quando você vai numa festa e você coloca uma roupa que você não está confortável naquela roupa vamos supor você colocou uma roupa que sei lá tá apertado ou não é a sua cara ou nada disso o que que acontece você fica na mesa sentada provavelmente você senta na mesa põe a bolsinha em cima né do colo e fica toda mais enculvada aí quando você para pra pensar no dia sei lá do seu casamento da sua formatura ou num dia que você foi pra uma festa que você estava linda super maquiada com uma roupa que você se sentiu assim a mulher maravilhosa provavelmente você não ficou sentada na mesa você quiser desfilar pra todo mundo ver sua postura foi pra cima foi ereta você se sentiu bem e aquilo fez toda a diferença então ensinar uma pessoa a ter postura não se ensina o que eu ensino é a pessoa saber o que ela tem que fazer pra automaticamente a postura dela se transformar e isso é muito legal isso que você falou Carol é bem interessante porque a mudança comportamental ela se faz por dois pontos primeiro eu entendo ah tá talvez aqui hoje nessa live muitas mulheres entenderam nossa então é por isso que de repente eu não consigo me vestir bem eu não me sinto merecedora eu não me sinto adequada ou a minha mãe que mandava fazer então eu não consigo compreender enfim tem tantos outros assuntos que nós poderíamos abordar mas um outro ponto além de você compreender é o fazer então assim a medida em que você através do curso com o conhecimento e com todas as técnicas e as informações que você adquire você começa a fazer mesmo que ainda aquilo não tenha vamos dizer assim conscientemente surtido um efeito só que a medida em que você vai né então é tanto que essa coisa de que hoje eu não tô muito bem eu não me maquio é a pior coisa que você faz porque deveria ser um contrário o dia que você não está bem é aí que você precisa realmente fazer mesmo sem vontades é o que eu chamo de ser intencional né porque quando você faz intencionalmente aquilo te deixa melhor então é verdade quando você passa uma maquiagem você passa a se sentir melhor quando como você falou da festa quando você tá com uma roupa que você está se sentindo atal você não para você quer tirar foto você conversa você se acha então o externo também influencia o interno tá gente é assim nós o nosso comportamento ele é resultado do que? de nós sermos influenciados pelo meio e de nós também influenciarmos o meio então quando eu pego uma roupa e eu coloco mesmo sem vontade eu estou trazendo o que? o meio pra mim o meio quando eu digo meio ambiente o fator circunstancial então eu estou trazendo aquilo pra mim uma vez que eu estou trazendo aquilo pra mim isso já muda um pouco então às vezes você não vai conseguir ter recursos sem uma terapia talvez você não vai ter recursos emocionais pra mudar aqui mas as suas ações pequenas ações como cuidar da pele quando eu passar uma maquiagem como colocar um brinco e tal e como a Carol diz no curso eu aprendi Carol não é um pontinho de luz gente eu só usava um pontinho olha a diferença os meus brincos eram desse tamanho olha o meu colar aqui gente olha o meu colar eu ganhei do maridão no aniversário de casamento então assim eu jamais Carol se você pegar as minhas lives do ano passado gente eu ia vir aqui com a cara limpa nossa mas eu já vi muita diferença a Roberta fez o curso deve ter foi quando? em março? abril? dois meses dois meses se você olha os últimos vídeos de Roberta ela está com outra postura assim no vídeo ela está com outro visual e não é porque ela forçou aquele visual mas é porque ela realmente fez essa descoberta do porquê que ela não estava se vestindo bem descobriu as ferramentas então é tudo são duas coisas se você só descobrir as ferramentas é o que eu falei vai ser um coach que você faz por três meses e nunca mais volta a praticar se você mexe só com o interno mas não sabe como expressar através da sua roupa também você vai ficar bem resolvida mas você não vai conseguir expressar aquilo agora quando você faz as duas coisas juntas que é descobrir o porquê que você não se veste bem por quê? o que está acontecendo? eu estou me sabotando dessa maneira por quê? e aprende as ferramentas que funcionam para você que é a única como a Roberta falou aí faz diferença toda eu queria só lembrar aqui então vou resumir para vocês junto com a Roberta por que você não se veste bem? primeiro você se compara com as pessoas e aí você se sente inferior e isso não te estimula a se vestir bem segundo você não fez uma viagem de autoconhecimento para saber quem você é a sua criação a forma como você foi vestida durante a sua vida a sua personalidade as suas preferências e isso influencia também o quê? ambientes de trabalho cidade onde você mora tudo isso influencia se você não para para pensar em nenhum desses aspectos você conseguir continua sem conseguir se vestir bem terceiro que a Roberta falou aqui a sensação de não merecimento você achar que você não é merecedora de se arrumar eu arrumo super bem minha casa meus filhos quando é aniversário do meu marido eu faço tudo para ele para os meus filhos mas eu mesma não me acho merecedora não compro nada para mim não me visto bem e quando me visto bem fico até envergonhada como se eu estivesse esbanjando fala mais aí Roberta esses aqui foram os que ficaram mais latentes em mim é e a da inadequação a vergonha aquele sentimento de vergonha de inadequação de tipo isso não é para mim gente isso é para você ei você tem noção do que é a sua vinda aqui na terra vamos pensar na biologia quantos milhões de espermatozoides fizeram aquela corrida frenética para chegar até o útero da sua mamãe o ovário você é uma vencedora você é uma vencedora você tem um brilho único é isso que eu falo sabe gente quando a gente olha para o céu e a gente vê só uma estrela fica assim meio mirradinho mas quando você olha aquele céu todo estrelado com várias estrelas fica uou então assim eu tenho meu brilho a Carol tem o brilho dela cada uma de vocês aqui tem o brilho de vocês e juntas todas nós vamos fazer esse céu estrelado então não se sinta inferior não se sinta menor e por isso não se compare porque você é única encontre quem você é encontre sua identidade nessa jornada de autoconhecimento então olha só quer uma casadinha perfeita vai compra o curso da Carol você vai saber toda essa coisa de dentro para fora e se você falar não eu sou aquela que tenho muito trauma que eu preciso de ajuda aí você lê pelo menos o mais forte que sua dor que é o meu último livro ou compra o treinamento Seja Mais Você e vai ser assim você vai trabalhar alma, corpo, espírito identidade, postura ninguém vai te segurar amanhã depois você vai estar porque você tem um potencial eu fiz o curso Seja Mais Você da Roberta ele é incrível porque ele vai lá nos primórdios da dor ele vai lá atrás e aí vai te mostrando várias coisas do porquê que você não se aceita isso muito assim pelo menos pra mim ficou muito forte a questão da rejeição como que essa questão de rejeição é o que o Roberto falou às vezes você foi rejeitada uma vez uma situação só na sua vida na sua infância e sem você perceber até hoje você se veste ou você age não é só se vestir mas você tem uma atitude de uma pessoa de uma pessoa inferiosa de uma pessoa que não merece ter amigo que não merece nada e isso influencia em todas as áreas da sua vida então quando eu falo assim uma pessoa que aprender a se vestir na internet ela tá jogando tampando sol com a peneira porque ela não vai conseguir não tem jeito se ela não parar pra fazer essa descoberta essa viagem interna e descobrir o que que tá sabotando ela não adianta que ela não vai conseguir seguinte se você quer fazer o curso o link tá lá no meu perfil e eu vou deixar aqui nos stories depois eu quero muito que vocês que assistiram a live me mande alguns relatos de vocês por direct eu quero muito ouvir a história de vocês vivências que vocês tiveram na infância na adolescência o que que aconteceu com vocês que vocês acham que atrapalha como vocês se vestem hoje foi a mãe que cobrou muito foi algum namorado alguma amiga alguma falta que você teve talvez você nunca pensou nisso e hoje nessa live você parou pra pensar que esse pode ser o motivo que faz você não se vestir bem tá a live vai ficar salva aqui eu quero convidar vocês a conhecer o perfil da Roberta porque lá tem como eu falei tem vários livros que olha esses livros foram eu não tenho nem palavras Roberta tem um livro melhor que o outro eu venci muitas coisas na minha vida através desses livros e através do curso dela também porque assim ela vai realmente no ponto sem bromations ela vai direto no ponto e você percebe às vezes você não tem dinheiro pra fazer uma terapia longa mas você tem o dinheiro pra investir num livro que vai te fazer enxergar algumas coisas num curso online que vai te fazer enxergar muitas coisas vai ser um passo inicial pra uma caminhada de muito sucesso então se você entendeu o recado dessa live que é o que? você só vai se vestir bem se você fizer essa busca esse autoconhecimento se conhecer se aceitar entender que você é única você é diferente e é por aí que é o caminho do sucesso obrigada Roberta foi um prazer como sempre estar aqui com vocês tá joia? um grande beijo Deus te abençoe obrigada obrigada as meninas que estão aqui beijão gente tchau tchau Què? tchau 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 Obrigado.